Tipo essa parada do Cossiello. Tipo essa parada do Cossiello, tá ligado? É uma parada meio absurda, né? Cara, eu senti que... Porra. Ó, no caso do Cossiello, eu sinto que ele tinha que ter tomado cuidado porque ele tem seguidor pra caralho. Ele tem 7 milhões de inscritos, né? Então, assim, o que ele fala, a gente vive num país onde as coisas são mal interpretadas o tempo inteirinho. E ele falou umas merdas mais antigamente. Tipo, a piada que fodeu ele... Foram as piadas belíssimas. Foram, sim. Que eu acho louco os caras que, por exemplo, a gente já falou isso também, mas, por exemplo, o cara que fala que o que o Bolsonaro falou há 20 anos não tem mais valor, mas o que o Cossiello falou tem... É, é esquisito, né? É um pouco esquisito. É, e cara, pô, tipo, o Cossiello é um jovem. E Bolsonaro é só um nome, tá bom? O Ciro, pronto. Ciro, o Ciro falou... Tem uns vídeos do Ciro falando merda pra caralho. Tem, tem. Porra, não é como se... Foda-se, não vai entrar nesse questão. Vamos voltar pra esse assunto. Voltando pro Cossiello, o seguinte, ele falou merda no Twitter dele antigamente e ele deveria ter usado outro tom e evitado certas piadas. Mas, ao mesmo tempo, cara, porra, o cara deve ter tweetado uns 60 mil tweets também. Entendeu? Porra, não dá pra ele... A gente querer meio que martirizar o cara pelo erro que ele cometeu e querer acabar com a vida dele. Pois é, o que acontece é que a polícia da internet quer matar uma pessoa quando aconteceu alguma coisa assim. Cara, não só a polícia da internet, mas a polícia de verdade. O Ministério Público quer 7 milhões de reais do cara por causa de uma piada ruim que ele fez, velho. Eu acho que isso é nocivo pra caralho pra liberdade de expressão e todos os criadores ficam com o cu na mão, de certa forma. Porra, quanta gente não deletou todos os tweets? Sim, um monte de gente deletou e ainda meteu caô. Meteu caô. Tipo o Azaghal, cara. Adoraria ter o Azaghal aqui, mas o caô do Azaghal foi hollywoodiano, cara. O caô do Azaghal foi hollywoodiano, cara. Explica como é que foi o caô dele. O cara inventou que ele foi hackeado, aí colocou um mande sua conta para o bitcoin e tal. Eu achei engraçado. Pra mim, foda-se. Mano, pra mim se o Azaghal quiser... Eu simplesmente peguei e coloquei um bot e agora só tem o tweet que tem 3 meses de idade. 3 meses de idade. Se o tweet bateu 3 meses, ele é deletado automaticamente. Eu nem acho que é errado você deletar os seus tweets, meu irmão. Do jeito que o clima da internet está, é a coisa mais sábia a se fazer. Porque você pegar uma coisa que... Falamos de coisas polêmicas hoje. Hoje, se alguém quiser fuder a gente, pega um clipe dessa live aqui e consegue fuder a gente. Pô, eu falei que era a favor do aborto em caso de muitos casos, por exemplo. Então, se alguém quiser fuder a gente com clipes dessa live aqui fora de contexto, é possível. É possível também. Então, é... E aí, o que vai acontecer? Porra, vai... Meu ponto é, tirando coisas de contexto, é possível você inferir coisas diferentes da ideia original. Também. Sabe? Sim. Então, se você pega um tweet, tira ele do contexto, falei que nem fizeram com a Nilce? Na verdade, não fizeram com a Nilce. Eu acho que ela fez preventivamente. Entendi. Ela pegou um tweet antigo. Tirou de contexto. Tirou de contexto. Depois colocou no contexto de novo e apagou esse tweet e deixou lá em público pra galera ver. Já se precavendo e tal. Porque ela falou uma parada sobre uma... Uma cidadezinha da época que ela era jornalista e tal. E fora de contexto, era muito racista, se eu não me engano. Entendi, entendi. Fora de contexto. É. Sabe? Os caras querem... Acham que todo mundo é um racista no armário. Todo mundo é Hitler. Mano, cara... Eu e o 3K, a gente só quer jogar Dota e comer comida e... Pagar aluguel, pagar um plano de saúde. Pelo amor de Deus, gente.